Eu era pra cá, geral! Muito tiro, muito tiro, muito tiro! Muito tiro! Muito tiro, muito tiro! Caralho! De carro de polícia, muito tiro! Muito tiro! Muito tiro de carro da polícia! Muito tiro, muito tiro! Muito tiro lá! Mentei meu carro no meio da rua! Muito tiro, muito tiro agora! Amém. Muito tiro ainda, gente. Meu Deus do céu. Larguei meu carro ali porque eu não dava pra passar. As polícias passaram muito tiro, muito tiro. Ó. Muito tiro, tá dando. Muito tiro, muito tiro. Muito tiro. Isso aqui é escondido atrás do poste, ó. Muito tiro, muito tiro. Aqui no 100 de São João, gente. Meu Deus do céu. Obrigado.